Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Mais de ti Agora sim, esse é o povo do Senhor O que quer mais do Senhor nessa noite, amém? É o povo do Senhor Desde o dia em que te conheci Tudo mudou para mim No fundo do mar, meus pecados lançaram Por ti eu sou feliz Sou feliz Sou feliz Eu quero mais de ti Mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Maravilhoso é senti-lo Maravilhoso é poder te sentir Estar em tua presença Incolorável sim